Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros únicos que vão ser lançados em 2018. Se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, que eu falei sobre as continuações que vão ser lançadas em 2018, assiste, eu vou deixar aqui nos cards. E nesse vídeo eu vou falar sobre os livros únicos que vão ser lançados, porque muitos autores que a gente já conhece, que a gente já adora, vão lançar novos livros. O primeiro livro que temos para comentar é o próximo livro do Vitor Martim, que ele escreveu 15 dias, que lançou em 2017. Em 2018 ele vai lançar o seu segundo livro, que ainda não tem título e também não tem capa, mas vai falar sobre piratas gays. E é isso só que a gente conhece até agora. E, de qualquer forma, eu já estou muito ansioso. A previsão de lançamento, ao que parece, vai ser na Bienal de 2018 lá em São Paulo. Um autor que eu estou muito feliz que vai lançar um livro novo e ao mesmo tempo eu estou muito curioso para saber o que ele vai fazer é o James Dashner, que escreveu a série Maze Runner e também a trilogia A Doutrina da Morte. Essas duas séries são maravilhosas, são meus xodóis. E esse ano o James Dashner vai lançar um livro novo, que vai ser o seu primeiro livro no universo de adult. No caso, esses outros livros são Young Adult ou só. E ele agora vai lançar o seu primeiro livro já para o pessoal adulto. E, ao que parece, vai ser um livro de terror ou então nesse estilo horror. A gente ainda não sabe nada sobre esse livro, além de que ele vai se chamar The Waking, ainda não tem capa e que vai lançar agora em 2018. A Becky Albertalli, autora de Simon vs. Jandão Os Sapiens e também de Os 27 Crushes de Molly, vai lançar esse ano dois livros novos. O primeiro livro se chama What If Us e ainda não tem capa e vai ser lançado junto com o Adam Silvera. What If Us tem previsão de lançamento em outubro de 2018 lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda não tem uma editora que vai ser a que vai publicar. E esse ano a Becky também vai lançar o terceiro livro do universo de Simon vs. Jandão Os Sapiens que, nossa, que coincidência, essas capas são tão parecidas. Não, não é coincidência. Os livros realmente se passam no mesmo universo. Mesmo eles se passando no mesmo universo, você pode ler esse livro e não ler Simon. Ou ler Simon e não ler esse livro. Enfim, você faz o que você quiser porque a vida é sua. Esse livro tem previsão de estreia lá pros Estados Unidos em abril de 2018 e aqui no Brasil ainda não tem data de lançamento e também não tem título que lá nos Estados Unidos vai se chamar Leah on the Offbeat. Uma outra autora que eu tô muito ansioso para ler o próximo livro dela é a Angie Thomas que no ano passado lançou o seu primeiro livro que se chama O Ódio Que Você Semeia. E esse ano ela tem a previsão de lançamento do segundo livro que vai se chamar On The Come Up que vai falar sobre uma menina que ela é rapper e ela quer ser famosa. Pelo que parece, vai se passar também dentro do universo desse livro aqui. Então ela tá seguindo aí esse caminho da Becky Albertalli. A previsão de lançamento do segundo livro dela é para junho de 2018 e ainda não tem capa e também não tem previsão de lançamento aqui no Brasil. Esse ano o Gustavo Ávila que é o autor de O Sorriso da Iena vai lançar o seu segundo livro que vai se chamar Quando a Luz Apaga e provavelmente vai seguir essa mesma pegada que tem aqui dentro de coisas bizarras, morte, sangue. E um outro autor nacional que eu estou muito ansioso para o próximo livro é o nada mais nada menos que Rafael Montes que já lançou 500 milhões de livros e o que eu mais gosto dele é O Jantar Secreto. Além de O Jantar Secreto, ele também tem vários outros livros que se você assistiu a minha Bookshelf você já deve ter visto que eu tenho todos os livros dele. E esse ano a nossa coleção de Rafael Montes vai aumentar porque ele vai lançar o livro chamado Uma Mulher no Escuro, mas ainda não tem capa, não tem previsão, não tem nada. A gente só sabe que vai lançar e a gente acredita no que ele falou. E um livro que eu também tenho muito curioso para ler e que ao mesmo tempo eu não conheço muito do autor é o Hank Green, que ele no caso é o irmão do John Green. E o Hank Green vai lançar o seu livro de estreia esse ano em setembro e aqui no Brasil vai chegar pela editora seguinte. E lá nos Estados Unidos o nome do livro é I'm Absolutely Remarkable Fan. Aqui no Brasil ainda não tem título oficial, não tem capa e também não tem previsão de lançamento. A gente só espera que a editora seguinte tente lançar o mais próximo possível de setembro de 2018 que é quando, como eu falei, chega lá nos Estados Unidos. E essa é a minha pequena lista de livros que eu estou muito ansioso para ler. Se você também está ansioso para algum desses, me deixa aqui nos comentários qual é a sua expectativa. Me diga também outros livros que vão lançar esse ano e que você também está curioso para a gente ir aumentando essa lista. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!